Bom, Lutra, você fez parte daquele jogo final entre a América e a Ajax em 1987, final do campeonato do Amador da Grande Florianópolis. Exatamente. Fala um pouco como foi essa final entre a América e a Ajax lá em 1987. O jogo foi interessante, porque o empate para nós era favorável, aliás, só a vitória nos interessava e o empate pertencia ao Ajax na época, né? Então, quem estava pintando, inclusive era o juiz da federação, Orlando de Souza, e ele, infelizmente, complicou um pouco o time, um pouco contra o América, vamos dizer assim. Mas, enfim, assim, foi um jogo muito bom, um jogo bem disputado, um jogo na bola, que na época era muito difícil ter um jogo disputado na bola, né? Que geralmente existia uma rivalidade muito grande, assim, dentro do campeonato. Fora, nós e o Ajax, como estamos aqui hoje, nos davam muito bem. Então, o jogo terminou empatado 2x2. Fomos para uma prorrogação e, nesta prorrogação, o nosso goleiro, Ademir, se machucou e feio. E o juiz Orlando de Souza, ele deu o início, os 15 primeiros minutos, ele deu o correto. E depois, os outros 15 minutos, ele não deu 15 minutos, ele deu 25 minutos. O jogo já está, aliás, no campo do Palmeiras já estava anoitecendo e nós jogando. Até que, então, houve, ele deu uma falta do nosso zagueiro, do nosso zagueiro, que não foi, do Luiz do Cola, na época, que não foi. Ele deu a falta, o Céline bateu a falta no meio da barreira. O nosso goleiro, como já estava só agarrando praticamente com uma perna só, a bola foi exatamente na perna que ele não poderia chutar. Não que ele foi chutar, a bola passou por baixo da perna dele. Depois, ele deu mais, tipo assim, alguns segundos. Batemos o meio-campo, ele deu alguns segundos e acabou o jogo. Daí, houve até um tumultozinho, coisa e tal. Mas, enfim, o Ajax também mereceu, que é um time que a gente sabe que é aqui do Saco de Limões, é um time bem agarrido, um time bom, onde traz bons jogadores, boas pessoas. Então, enfim, foi onde nós ficamos em segundo lugar, sendo que não merecíamos. Mas, enfim, porque nós fizemos um bom campeonato e o Ajax, naquele ano, não tinha feito um bom campeonato. E o Dutra, depois de quanto tempo estava voltando a jogar, vestia a camisa do América, 29 anos? Depois de 20 anos, mais ou menos. 20 anos. 20 anos. 20 anos eu estou já vestindo a camisa do América. 20 anos vestindo a camisa do América. E o Dutra tem acompanhado o futebol, uma dor atualmente, não? Atualmente não acompanho. Inclusive, tem hoje ali o meu sobrinho, que sempre foi a revelação do campeonato aí como goleiro, e eu acompanho através dele. Mas, parei, assim, de acompanhar, bem pouco. E na sua época, quando jogava no América, teve oportunidade de jogar em outras equipes? Eu joguei no Figueirense três anos. Três anos de Figueirense? Três anos de Figueirense. Joguei três anos de Figueirense, mas nos juniores. Quando chegou para assinar como profissional, não acertamos com ele, não teve acerto na época. E, então, eu vim para o Amador. Daí, no Amador, eu joguei no América, joguei na Indil, joguei no Saldanha, joguei no Ajax, joguei no Palmeiras do Roçado. Aliás, em todos os times da região metropolitana. Você jogou naquela tradicional equipe da Indil, campeã? Campeã, nós fomos campeões quatro, cinco, seis vezes. O time era excelente. A Indil era o melhor time que tinha na base aí, era o Indil. Não tinha? Era o Indil. Nós éramos um time imbatível na época, na verdade. Nós tínhamos alguns bons confrontos, mas jogava, tinha muita gente boa jogando, né? E qual era o ídolo do Dutra naquela época do futebol, quando jogava o futebol Amador? Eu, apesar de ser lateral direito, eu tinha muito, eu vislumbrava muito o Zico. Eu gostava muito do Zico, do futebol do Zico e da pessoa do Zico. Então, esse era o meu... Que, além de jogador, é, vamos dizer, um atleta, não quer? É, um atleta é um tipo, um exemplo, vamos dizer, uma pessoa, eu acredito, eu, né, não conheço particularmente, mas acredito que seja uma pessoa bem correta. Então, vamos lá.